Você já jogou, Gears? Você já jogou, você está falando besteira, cara. Porque o jogo é sensacional. Quem não gosta disso aí é só pra falar que está contra. Só isso aí que eu tenho pra dizer. Quero saber dessa bosta aqui. Isso aí que eu quero saber. Ela quer saber porra de preço, rapaz. Dessa bosta aqui, hein. Que eu estou aqui a meia hora, ó. Meia hora aqui procurando alguém. Não aparece uma alma penada. Meia hora aqui procurando alguém. Não aparece uma alma penada. Procurando alguém. Não aparece uma alma penada.